Música Maravilha! 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 Ó, essa música aqui que eu ia mandar pro Tolivan ali, ó. Hã? Pensa no caboclo apaixonado. Canta aí pra ele. Aquela galera toda ali vai cantar junto. Agita aí, vai. Música Maravilha! Música Já preocupo com a bênção A expressão de mistério Tá sofrendo em pé Enganando assim E vai piorar se não Tô ligando na lei Você prometeu Remeteu, remeteu Se perdeu na cabeça As coisas que sua boca fala Seu coração não tenta Repito as frutadas Ficadas, aceitadas Sim! Aja com o rio Responde o remete Se chora o medo inteiro A gestão com o pés Com a expressão Tá sofrendo em pé Enganando assim E vai piorar se não Tô ligando na lei Aja com o rio Responde o remete Se chorou Desenvolve o remete Com a expressão De desespero Tá sofrendo em pé Enganando assim E vai piorar se não Tô ligando na lei Aja com o rio Desenvolve o remete Se chorou Desenvolve o remete Aja com o pés Com o rio Com a expressão Que filhos tem Tá sofrendo em pé Enganando assim E vai piorar se não Tô ligando na lei Aja com o rio Aja com o rio Aja com o rio Legenda Adriana Zanotto